O mundo vive a expectativa do que irá acontecer com o Twitter após a rede social ser comprada por Elon Musk, considerado o homem mais rico do mundo. O negócio foi fechado por 44 bilhões de dólares e deixa muitas dúvidas sobre o poder que o bilionário passa a ter sobre a informação. A estimativa é de que mais de 217 milhões de pessoas utilizem a plataforma no mundo. Gente que visita o Twitter todos os dias para dar uma espiada em mensagens de políticos, gente famosa e influenciadores, ou para deixar suas próprias opiniões na rede social. Mas opinião não se confunde com ofensas, ataques pessoais ou fake news. A conta desse brasileiro, por exemplo, foi bloqueada por uma mensagem de ódio. Acontece todos os dias, nessa e em outras plataformas digitais. Pela mesma razão, mas com uma repercussão bem maior, o Twitter bloqueou a conta do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, banido da rede por incitar a violência que provocou a invasão do Congresso americano por ativistas de extrema direita no ano passado. A grande pergunta que se faz hoje é o que vai mudar com a compra da plataforma. Com a aquisição, o Twitter deixa de ser uma empresa de capital aberto, com acionistas, e passa o controle único do empresário bilionário com a sua visão de mundo e suas próprias opiniões sobre o direito à informação e a liberdade de expressão. Sobre o negócio, Elon Musk também ironizou a reação dos usuários que temem que o afrouxamento de regras possa tornar a plataforma terreno livre para fake news e discursos de ódio. A reação extrema de anticorpos daqueles que temem a liberdade de expressão diz tudo. O governo brasileiro recebeu a transação como uma boa notícia. Em suas redes sociais, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, comemorou. Parabéns, mais uma vez você está a dois passos na frente dos outros players e agora faz um gesto ao mundo e em defesa da liberdade. O presidente Bolsonaro e o filho dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, compartilharam uma publicação de Musk. Espero que até meus críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, a passagem de bastão dividiu o Congresso e acendeu as discussões sobre a necessidade de uma regulação mais clara das redes sociais, tese que o presidente Joe Biden defende. E assim como lá, a preocupação aqui no Brasil é de que a flexibilização das regras possa estimular as fake news e as mensagens de ódio. A Anistia Internacional publicou, independentemente da propriedade, o Twitter tem a responsabilidade de proteger os direitos humanos, incluindo de viver livre de discriminação e violência e a liberdade de expressão e opinião, uma responsabilidade para a qual eles já falham com muita frequência.